Oi gente, eu sou o Railan, tenho 22 anos e estou passando aqui com muito orgulho para deixar o meu depoimento de Agência Moon aqui dentro da Agência de Valor e queria expressar aqui a minha gratidão por esse curso, por essa mentoria porque, cara, quando eu entrei eu não sabia absolutamente nada do mercado digital a única coisa que eu fazia era vender sites, porém eu fazia sites no Wix então, resumindo, eu não sei, eu não sabia nem mesmo fazer um site e aí a Agência de Valor me entregou tudo o que eu precisava para sair do zero sair do CLT e ter a minha própria agência e prestar serviço no digital e prestar da melhor forma possível, com processos estruturados com os entregáveis bem definidos, os produtos e serviços, cobrando o valor correto é isso, sem muitas palavras do que expressar o que realmente é o Agência de Valor mas eu confesso que quando eu ia assistindo o curso era uma explosão de mente atrás da outra a cada aula que passava porque o conteúdo da entrega é muito grande quando eu entrei no Agência de Valor, um mês depois eu fechei o meu primeiro contrato de R$7.894,00 eu nunca vou esquecer desse valor porque foi muito importante eu nunca tinha fechado um contrato, eu nunca tinha pego nenhum cliente e aí eu fechei um contrato de quase R$8.000,00 por 12 meses então foi assim, saí realmente da água para o vinho e aí eu conquistei a minha InFlight, que é essa pulseirinha que está aqui no meu braço e tudo que está aqui nessa mesa eu conquistei com uma agência de valor, um iMac, um Mac, um microfone, um teclado e no início eu só tinha um Macbook e aí depois eu fui evoluindo conforme fui pegando os contratos hoje eu tenho aqui um meu escritório, digamos assim e trabalho aí com a minha agência digital então, passando rápido aqui só para deixar esse depoimento e obrigado tio Robert porque a entrega é muito grande eu sou muito grato pelo conteúdo que tem aqui dentro e eu te vejo no meu próximo depoimento de Agência Sirius valeu!